Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como botarem a sua calça ou seu kimono de jiu-jitsu A sua calça ou seu kimono de jiu-jitsu, né? Melhor dizendo Porque muitas pessoas já tem dúvida disso, beleza? E já lembrou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha, pessoal Então, confere aí na sequência Pessoal, vamos lá, nesse vídeo eu vou mostrar como botar a sua calça de kimono, certo? Da maneira correta Pelo que diz o que parece, ainda tem pessoal que tem dúvida, certo? Deixa a calça errada, deixa a calça mal botada E aí é muito chato você estar treinando lá, fazendo o treinamento, as técnicas, a luta E a calça cai, a calça abaixa, beleza? É até um constrangimento, às vezes Então você está de cueca, entendeu? Não está sempre com um short por baixo Já é uma dica, pessoal For treinar, bota um short, tipo um short tactile, um short jogar bola por baixo Porque se acontecer isso, você não vai ficar de cueca, não está também Beleza? Então vamos lá, pessoal É muito fácil, você botou a calça Qual é o erro que a maioria do pessoal faz? Tipo, sempre tenta deixar isso aqui Ó, igual Nunca um maior que o outro, entendeu? Porque fica desigual na hora de for amarrar, beleza? Então vai ser possível, dá um nozinho aqui na ponta, ó Pra não desfiar Vai aqui desfiar um pouquinho, ó Beleza? Então, pessoal, a primeira coisa é o quê? Evita puxar pra frente O véio que fica ruim E até desiguala Se puxar pra frente Então, ó, você joga pro lado E, ó Deixa bem Renta a cintura, ó Puxa pro lado, ó Ó, vai ajeitando aqui Ó Puxa pro lado Entendeu, ó Vai a de costa aí Vai ver como? Ó Dá uma pressão fechando Beleza? Aqui, a calça já tá firme, ó Só precisa Puxar pro lado, como eu falei Vê que ela não cai aqui, ó Beleza? Se tá puxando pra frente Ela não vai Porque O sistema dela é feito Pra puxar pro lado, ó Ela puxa pro lado E o cadastro que tem aqui por dentro, ó Dá uma pressão na cintura Beleza? Vê que não cai, ó Certo? Daqui, você vai fazer o quê? Se seu irmão não tiver isso Você pode dar o normal Mas se ele tiver, ó Vai comer bem pequenininho aqui Só jogar por dentro Vê que pode fechar mais aqui, ó Joga por dentro Vai dar a mesma coisa com Aí Beleza? Vai fazer a mesma coisa com o outro Certo? Dá mais uma Puxada aqui Pra firmar E aqui, pessoal Ó Noz embaixo Beleza? Ó Eu gosto de fazer um laço Entendeu? Ó Depois dá uma Puxada aqui, ó Pra ficar menor o laço Ó Maior Até que muitas pessoas, pessoal Deixam isso aqui Pra fora Eu não gosto Porque é tipo Pode enganchar um dedo, ó Aqui dentro Pode soltar E vai cair todo o seu timono Beleza? Então é uma coisa boa Aqui você dá um nó Ó Junta Todo nó Joga pra dentro Da calça Entendeu? Tão noz Se possível Joga pra dentro Da calça Beleza? Porque aqui Já não tem risco Pode botar Na parte de cima Depois E já Dá uma ajeitada Pra não ficar mostrando O short E aqui, ó E aqui fica Ó Tudo presinho Beleza? Então não tem risco De cair, ó Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Aí, certo? Espero que ajudem No seu treino Essas dicas que eu dei Beleza? E lembrando Se inscreve no canal Aí também Deixa o like Compartilha Pessoal, todos os patrocinadores Que me ajudam aqui no canal Tá na descrição aqui Beleza? E também o meu grupo No Telegram Se você quer ter conteúdo Antecipado aqui no meu canal Beleza? Que eu posto lá Então eu entro aqui O link vai estar aqui na descrição Só aperta lá Que você vai ser retornado No meu grupo No Telegram Beleza? Então tamo junto Os Beleza?